E olha só o sorriso da Fernanda, que tá contente, tá vendendo bastante, tá baixando os preços, principalmente você que tá recebendo o sacatinho, tem algum amigo que recebeu, manda dar uma passadinha aqui porque ela tá realmente, olha, arrebentando de vender, né? Tem que começar o ano bem, tem que começar. Começar o ano com o aparelho celular. É isso aí, quer ver? Vamos falar do Light 2? Vamos chegar bem pertinho? O Light 2 só o aparelho, quanto, Fernanda? Só o aparelho R$375,00. Ó, já tem gente ligando, tá vendo? R$375,00, legal. Agora o StarTax R$6.000,00, quanto você tá fazendo? Só o aparelho? Só o aparelho R$550,00. Tá, agora pra quem não recebeu a cartinha e quiser comprar o aparelho com linha. Com linha 011, garantia total da VIP celular, R$1.350,00, gente. R$1.350,00, gente, olha que preço legal que ela tá fazendo, enlouqueceu, hein? Agora o StarTax R$6.500,00, mais sofisticado, só o aparelho, quanto você vai fazer? R$6.800,00, só o aparelho. Com linha R$1.500,00, só a diferença dos dois é o VibraCal, tá? Legal, por R$6.500,00. Agora você encontra outros aparelhos, os acessórios que você precisa. Então, olha, você que recebeu sua cartinha, tem algum amigo que recebeu, dá uma passadinha aqui, aproveita que ela tá de bom humor, resolveu começar a 98, assim. Muito legal e tá repassando isso pra você, né? Lógico. Legal, agora o horário de vocês, Fernanda, de segunda a sexta? Segunda a sexta das 9h às 20h, sábado das 10h às 18h, endereço. Rua Oscar Freire, 2205, aqui em Pinheiros, a primeira quadra aqui do Oscar Freire. Agora, se eu comprar o aparelho com linha, o que eu vou levar de presente de você? Uma maletinha e se chorar uma café. Olha só, gente, eu tenho que vir chorar mesmo. Telefone deles, 853-0500, é VIP celular, vem pra cá. Não perca tempo, recebeu cartinha, precisa de aparelho? Aqui você vai encontrar. Agora, se você não tem a cartinha, compre a linha. Agora, a linha você facilita em quantas vezes? Em três vezes, foi que tem a linha, a gente corre pra cá. Vem pra cá.